E antes de sair de Nova Iorque, a presidenta Dilma Rousseff falou em entrevista coletiva sobre a importância de incluir os Estados Unidos nos projetos de infraestrutura. Onde é que a participação é menor dos Estados Unidos? É menor nessa área de infraestrutura, porque se você for ver, o maior estoque de capital no Brasil é americano, são 116 bilhões de dólares. Mas se você olhar na infraestrutura, a presença maior é de investidores europeus e asiáticos e é menor a presença de investidores de origem nos Estados Unidos.